Então, 5% inspiração, 95% transpiração. Vem o ano de 2020, começando muito animado. O projeto era extraordinário e ia acelerar ainda mais o crescimento, mas a gente ia surpreendido por um negócio chamado pandemia. Liderança não se faz falando, liderança se faz fazendo. Ninguém faz nada sozinho, Max. Ou você tem times e equipes, ou nada acontecerá na sua vida. Aproveite e se divertir a cada momento. Qual é o maior e melhor projeto que você fez até hoje? O momento melhor da sua vida é o momento que você está vendo hoje. Estou nesse Pode Acelerar com ele, que foi um dos fundadores, um dos principais executivos de uma empresa que com certeza você vai conhecer. Empresa que chegou na Bolsa de Valores é a Espaço Laser. Estou aqui com o Paulo Moraes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Max. Feliz demais. A gente fez, fez, fez até que aconteceu, né? Estamos aqui para conversar. Feliz demais estar aqui com você. Não Pode Acelerar. Você sabe que eu tenho uma frase que eu adoro, eu adoro a fala, bora fazer. Bora fazer. Mas a Que Pode Acelerar também é bacana. Conecta. É isso aí. É isso aí. Eu fico muito feliz quando a gente consegue equacionar a agenda de pessoas muito bem-sucedidas como você. E agradecer a sua generosidade de dispor o seu tempo para estar aqui. Porque quem está corrido e tem dificuldade de agendar, é porque está criando impacto, está fazendo acontecer. Está fazendo e transformando. Essa é a ideia. Paulo, conta um pouquinho da história da Espaço Laser, o que vocês construíram, alguns números da companhia hoje, porque é um grande case de sucesso. Tá bom, Max. Vamos contar aqui um pouquinho da história, tentar fazer de forma resumida essa história, porque se a gente fosse falar só da história da Espaço Laser, a gente ia ficar aqui um longo período contante. Verdade. E eu já peço desculpas de forma antecipada, porque a Espaço Laser é uma companhia hoje de capital aberto. Então, algumas informações que possam, de alguma forma, antecipar o movimento da companhia, e agora tem impedimento. A CVM está de olho na gente, pode puxar a nossa areia. Lembrando que eu fui o senhor da companhia até recente tempo, julho do ano passado, eu fiz a passada de bastão, ao que eu comecei em dezembro de 21. Mas agora estou ainda no conselho de administração, e sou coordenador do comitê de pessoas, para cuidar da cultura da companhia, para que isso não se perca. Mas vamos tentar, de forma resumida, contar a história dessa empresa, para quem ainda não conhece. A Espaço Laser é uma empresa fundada lá em 2004. Eu costumo dizer que o encontro de três malucos, porque três homens se unem no final de tarde, em abril de 2004, um médico, um ex-médico, um ex-advogado, que eu tenho o seu advogado de formação, e um ex-militar, que é o Tito, uma conversa pensando a possibilidade de como democratizar um tratamento, que era até aquele momento restrito a tratamentos em clínicas de alto padrão médico-dematologia, que era, no caso, o Igor, que era um médico até aquela altura. E a ideia ali era aproveitar uma tecnologia existente, extraordinária capacidade de resultado, que apenas pessoas com muito, muito dinheiro tinham o benefício de perceber o tratamento. A nossa ideia era fazer com que aquele serviço pudesse ser acessível a toda e qualquer pessoa, homens e mulheres. Só para lembrar de forma rápida, hoje, isso não sempre foi assim, a gente estimulou esse mercado, mas hoje quase 15% do nosso público são homens se cuidando e se tratando, pensando em autoestima, tirando pelos de onde não quer, ou a mulher deseja que o homem não tenha. Lembra disso que isso é importante. Mas vamos lá. A gente começa essa jornada, então, com duas unidades, que a gente modelou, na verdade, a clínica que era do médico antes, a gente reformulou ela para que ganhasse a cara da Espaço Leis, a nova empresa que a gente estava criando naquele momento, e a gente instalou a primeira loja conceito, que seria o modelo replicável dentro de um shopping. Pensando que a gente não tinha muito recurso para fazer marketing, aí pensavam, então, a gente necessita de um fluxo importante de pessoas à porta, dentro de um mall, para que a gente tenha essa visibilidade de uma máquina que está começando sua jornada. Então, nós tínhamos duas lojas e apenas uma máquina de depuração laser. Como é que, então, funcionava essa operação que dava muita transpiração? Segundas, quartas e sextas em Moema, terças, quintas e sábados no shopping. Então, o implicava dizer o seguinte, todo dia, às 10 horas da noite, embarcava-se uma máquina de 120 quilos em uma furgãozinha e se transformava diariamente de uma unidade para outra, para que, em cada dia, dentro desse ciclo, a gente pudesse atender as pessoas em cada uma dessas unidades. Trabalhamos dessa forma por dois anos, até que a gente conseguiu, não recursos próprios, mas de uma pessoa parceira nossa, um recurso para comprar, montar a terceira unidade nossa. E esse ciclo vai de muita luta e, na verdade, de modelagem do que era o nosso negócio, porque todo negócio, quando começa, ele não está absolutamente maduro. Tem todo o processo de maturação. Em média, cinco anos que você tem aí de modelagem, eu acerto, melhorou, acertei nesse modelo, o processo que você cria. É esse o seu pneu para encaixar o modelo de negócio cinco anos. Em média, é o tempo que você demora para ter um modelo, esse modelo já está maduro, consolidado, entrega resultados. Para escalar. Então, agora pensar em escalar. Bom, a gente segue nessa jornada crescendo muito devagar, de forma orgânica, com muita transpiração. Eu costumo dizer, pensa, cria, sim, elabora bem o planejamento, mas transpira muito mais. Então, 5% inspiração, 95% transpiração. E a gente segue nessa jornada para um período importante. Em 2007, a gente, estou falando que depois de três anos, já tinha seis lojas. depois, em 2010, a gente surfa um momento que, na verdade, transformacional no nosso negócio. Foi a primeira grande virada do nosso negócio. A gente surfa, não sei se você se recorda, aquele modelo de vendas coletivas, lembra? Glicon, Pechuron. Sim, sim. Era um modelo interessante, mas que algumas pessoas não entenderam no início. Na verdade, aquilo era um captador de leads, não de venda. E para a gente, funcionou de forma extraordinária. E entrou na vida da gente, aí tem um ensinamento importante para todo empresário que, às vezes, a gente, absorvido no dia a dia do nosso negócio, a gente se preocupa mais em falar do que ouvir. E, às vezes, é necessário ouvir. E, às vezes, ouvir de pessoas que você menos espera da onde virão boas e excelentes ideias para serem executadas. Eu vou explicar. Naquela altura, o Tito tinha uma namorada que queria nos mostrar um bom negócio. A gente não apelidava muito, mas, por respeito ao nosso sócio, a gente pediu vamos marcar essa reunião com a... Eu já não me recordo o nome dela. Vamos marcar uma reunião com ela. E ela veio para essa reunião com a gente explicando o que era um modelo, um modelo de tecnologia, era um site que acontecia, estava no processo de desenvolvimento. Contando tudo o que podia fazer, que, então, ia ter os cliques e tal. Eu falei, ok, eu estou falando do ano de 2010. Então, mais de 13 anos, né? 13 anos aí que se passaram. Na época em que esse modelo a gente nem sonhava que poderia existir. A verdade é que eu, com vontade de encerrar com certa velocidade a reunião, fiz a seguinte pergunta para ela. Tá bom? Quanto custa isso? E a minha expectativa é que ela me falasse um valor absurdo e eu falava, obrigado, infelizmente. E ela talvez foi muito mais esperta e inteligente do que eu e respondeu, não custa absolutamente nada. Se vender, vocês me pagam um percentual, um fio de resultado, se não vender, vocês não me devem dar. Eu falei, absolutamente nada, nem de desenvolvimento, nada nós vamos pagar. Absolutamente nada. Só êxito. E êxito, para a gente estar tudo certo. Se vender, você participa do nosso resultado. Para você entender, uma rede com 8 unidades naquela altura, vendeu em apenas um dia 1.800 tratamentos. Uau! Naquela altura, a gente não tinha nem estrutura de atendimento telefônico, muito menos capacidade física de atendimento num volume tão grande em apenas um dia. O Tito, que é uma pessoa mais pragmática e segura, com medo de errar, sempre, falou, pelo amor de Deus, parem de vender com esse negócio. Ele é de origem portuguesa. E eu falei, não, 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 Tito. Antes foi o contrário, agora é a hora de pôr o pé no acelerador. Então, se a gente não está preparado para esse momento, que a gente arrume a casa para atender todo esse público que a gente está gerando. Então, a partir desse momento, a gente passa a comprar mais e mais máquinas, abrir novas unidades, estruturamos o primeiro call center, estruturamos uma estrutura de gestão e organização de atendimento desses clientes. E a empresa acelera de forma muito forte, indo rapidamente para 20, 20, 2 ou 23 unidades, em curto prazo de tempo. Mas, no curso do negócio, e aí o ano é 2014, a gente é surpreendido, a gente tinha um grupo de WhatsApp entre os três, aonde eu, para desespero do Tito, que ficava sempre nervoso quando eu fazia isso, porque eu colocava nesse grupo assuntos para ser resolvidos na semana seguinte. Eu sempre acreditei que quando você tem temas para ser resolvidos, você planeja de forma antecipada. Então, se tem algum tema hoje, algum desafio, olhe ele com atenção e planeje como resolver ou equacionar o tema a ser colocado. E, como de costume, apesar de todas as broncas que eu recebia do Tito para fazer isso às sexta-feiras, porque deixava ele preocupado sábado e domingo, eu acordo de manhã numa revista semanal que eu assinava e abro essa revista e tenho uma notícia para mim surpreendente. uma atriz global dessa grande emissora que é, um grande impacto para você dizer a notícia, é que ela estaria se juntando a um grupo de empresários com muito dinheiro para montar uma nova rede de depilação à laser. Aquilo, para mim, passou um filme. Nós estamos aqui há dez anos quebrando pedra, agora vai chegar uma pessoa de grande expressão com muito capital e vai engolir o nosso negócio. Fotografei a bendita notícia, coloquei no grupo de WhatsApp, senhores, assunto para ser resolvido com urgência na próxima semana. Esse final de semana o título dormiu. Não dormiu. Não dormiu. Não dormiu. Quase subiu. Bom, o assunto realmente era preocupante e rapidamente eu pensei, bom, a gente tem que agora crescer de verdade, não tem mais alternativa. Recursos para fazer esse crescimento como precisava, a gente não tinha porque, naquela altura e ainda hoje o investimento é muito relevante. Para você entender, a montagem CAPEX de uma unidade hoje é cerca de um milhão de reais. Cada unidade. Cada unidade. A tecnologia, mais montagem física. Porque vocês cresceram como rede própria. Rede própria. Na fase inicial, tinha na fase inicial umas poucas licenciadas. A gente não tinha modelo de franquia até ali, como todo brasileiro empreendedor que não sabia como fim. que é uma coisa é um empresário ter 100 franquias. Outra coisa é ele ter 100 unidades. Unidades próprias de gestão. Exato. O abacaxi é de outro desafio e estrutura e ganhava o segundo ponto importante. A gente não tinha o recurso e muito menos a estrutura organizacional para fazer a gestão de muitas lojas próprias. E aí, a solução que pareceu para a gente óbvia, a gente já tinha tentado antes por duas vezes isso e aí eu vou contar a outra parte de uma história que é típico de um empreendedor ele é teimoso e como é dado de todo empreendedor também sou teimoso eu conheci o José sem exato a gente já era amigo há algum tempo eu acompanhei o processo dele na Microlins inclusive no momento de liquidez dele a gente comemorou junto inclusive no restaurante e eu sempre fiz o desafio quando a gente tinha lá sete lojas eu fiz uma vez um desafio para ele Zé, dá uma olhada nesse negócio que nós estamos montando será que você não me ajuda a gente formatar isso como franquia e ele de forma muito educada como sempre foi comigo Paulo, esse negócio ainda está começando segue aí vai colocar essa energia mas acho que isso ainda não é momento de fazer isso lembra que eu falei que depois que a gente surfou as vendas coletivas com 20, 20 e poucas lojas eu encontro o SEM Exato em um evento social eu falei Zé, lembra aquela empresa de sete unidades agora está com 20, 23 será que agora não é a hora da gente pensar e fazer junto uma rede de franquia Paulo, eu estou envolvido agora num outro projeto e eu não posso desfocar então infelizmente eu não vou nem olhar mas segue firme se daí não vem sempre com apoio sabe e pela terceira vez davam não mas davam empurrar davam empurrar sempre estimulando ele pela terceira vez com esse novo desafio colocado e a necessidade clara de crescer ou a gente crescia ou a gente seria engolido depois de ter feito e desbravado um mercado novo que a gente que a gente vinha fazendo até ali eu me lembrei que além disso naquele momento ele estava com a Xuxa num outro projeto e pra mim passou um filme né Marcos SEM Exato com conhecimento de franquia Xuxa é uma pessoa de enorme visibilidade pro negócio tá aí a parceria perfeita e de forma insistente e teimosa novamente liguei pro Zé Zé eu tô aqui de novo pra te falar mas agora eu tenho uma ideia nova o que você acha de a gente pensar de novo só que agora eu tô trazendo a Xuxa que pode fazer o negócio crescer dar grande visibilidade e o Paulo você tá ligando na hora certa a Xuxa dias desses me comentou que adoraria estar em algum negócio de bem-estar e saúde então nós estamos falando da mesma linguagem tudo bem ok vamos convidar então o empresário dele pra vir conhecer o negócio pra ver o que ele acha desse nosso negócio aí recebemos até então era empresário da Xuxa que veio aqui conhecer nossas unidades de São Paulo ele adorou o modelo ela adorou o negócio achou maravilhoso mas falou Paulo olha só tem uma temática aqui importante a Xuxa já vem numa conversa com a Nermato dela que é amiga dela que elas estavam pensando em fazer algo junto eu não sei quanto essa conversa evoluiu e eu sei que a Xuxa por dinheiro nenhum vai estragar uma amizade então eu preciso ver que se isso evoluiu demais talvez não dê mais pra fazer mas eu volto com a notícia nesse inteirinho que ela que ela doou na barriga né os olhos rezando vamos ver vai dar certo vai dar certo nesse inteirinho o Zé Menzato me liga isso já era final de ano 2014 o Zé me liga Paulo você consegue ir no show da Xuxa agora o show seria no dia 13 de dezembro porque eu conheço bem a Xuxa ela não vai fazer negócio com ninguém com quem ela não conheça ela precisa saber com quem eventualmente ela vai fazer algum negócio se ela gosta você tem empatia não tem problema nenhum vamos pro show da Xuxa nesse dia eu posso levar minha esposa meus filhos pode ok então no dia 13 de dezembro 2014 estava eu lá no show da Xuxa um período um pouco antes do show ela recebeu no camarim dela junto com o Zé Menzato batemos um papo foi um momento muito bacana fotografamos aquele momento conheci descobri um ser humano extraordinário que até então não conhecia pessoalmente apenas pela TV mas a gente ainda não tinha resposta e aí finalmente em janeiro chega a resposta olha a princípio tudo bem mas tem mais uma condição falei ai meu Deus do céu mais uma condição qual é a condição a Xuxa não entra em negócio nenhum que ela não acredita e não sabe o que é verdadeiro isso é fácil a gente conhece nosso equipamento é um resultado extraordinário só marcar e a gente atende aqui a nossa duridade não, não, não você não está entendendo você tem que levar a máquina na casa dela eu falei caramba a gente não tem máquina nem unidade nenhuma no Rio de Janeiro como é que a gente resolve essa equação transportar a bendita máquina de 120 quilos para o Rio de Janeiro aí nós lembramos que no Rio de Janeiro tinha um amigo nosso com um negócio semelhante ao nosso que era o Daí que era uma pessoa extraordinária e nós pedimos um favor para ele nós damos uma pessoa muito especial que a gente gostaria de atender daria para você emprestar uma máquina sua apenas por um dia viu não tem problema pega aqui a máquina aí mandamos a máquina dele junto com uma profissional de saúde que atende nossos clientes para atender a Xuxa e como a gente já sabia o resultado foi extraordinário ela durou aí sim estava sacramentado a nossa história estaríamos juntos seis meses de modelagem do que seria o modelo de franquias a gente lança em 2015 julho de 2015 a nossa rede que vende em seis meses 120 unidades novas uau mas o que eu tenho mais orgulho não é só da venda é porque a gente implantou 120 lojas mantendo a cultura e as características do nosso negócio garantido porque os nossos franqueados teriam em mãos algo extraordinário como o negócio fazendo exatamente como a gente fazia então a transmissão de conhecimento para o franqueado com todo o know-how e a forma de fazer e vender foi algo primordial para garantir o sucesso dessa nova rede que a gente estava criando Paulo e a Xuxa e o Ciamenzata entraram juntos nós estávamos juntos nessa empeitada tanto é que a partir daí essa teimosia sua foi um golaço e aí a parte bacana a partir daí todas as nossas unidades com a identidade junto com a Xuxa a Xuxa nesse ponto uma parceira um ser humano como disse para você acho que a gente tem uma relação hoje a gente construiu uma relação profissional muito produtiva mas a gente aprendeu a se conhecer e somos amigos que consideram amigo da Xuxa hoje e respeito muito tem muito carinho pela história dela e como ser humano e como profissional ajudando de forma muito positiva o negócio sabe de forma muito positiva contribuindo de forma positiva então a gente pouco ouviu a palavra não da Xuxa em tudo que a gente conversou e dividiu como projeto e sonho nesse processo de construção dessa nova sociedade e esse momento já nasceu o sonho do IPO de abrir o... não isso não era sonho eu vou tentar encurtar agora a história para a gente chegar nesse momento eu fiz esse comentário porque muitos empresários pensam que todo grande empresário já nasceu com o sonho grande lembra que eu começava com duas unidades exato você não tinha a mínima ideia que era legal antes de chegar grande sonho quando a gente começou esse negócio era termos 10 unidades a gente estava convencido que quando a gente chegasse a 10 unidades é que a gente teria um negócio extraordinário mas a verdade é que todo empresário é um sonhador e como bom sonhador a cada degrau conquistado ele sempre sonha um degrau a seguir e a gente nunca se assinou e falou agora paramos não tem um agora paramos uma nova oportunidade vamos entender vamos abraçar e vamos para frente e assim a gente foi caminhando e crescendo para tentar agora acelerar um pouco a história em 2016 a gente admite ao capital da empresa um private equity importante que era em cáteto que aportou capital na empresa e não só capital com conhecimento para governança para estruturar a empresa de forma mais organizada que mudou o nosso mindset que a gente vinha fazendo a partir dali um crescimento muito forte o branquista vocês venderam eles vendeu naquele momento 30% da companhia eles entraram aportando capital a gente fez uma pequena secundária muito pequena aliás o nosso negócio sempre procurou privilegiar o negócio a gente sempre retirou o mínimo possível o necessário para a gente se manter filosofia de reinvestimento tudo que gerava o negócio era para fazer o negócio crescer e se manter e ganhar musculatura para ter maior tamanho essa foi a nossa filosofia desde o momento um inicial do nosso negócio aliás foi condição para que a gente começasse o negócio e 2016 então entra cáteto 17 foi um ano absurdamente é um insano de trabalho é que eu inclusive lidei e que para mim dá muito orgulho porque a gente abriu 140 lojas próprias com uma estrutura de expansão extraordinária e começamos então a mudar a cabeça de pensar ok a franquia continua sendo um bom negócio é importante que a gente cresça por esse canal mas a gente tem tendo condição de gestão e estrutura a gente precisa crescer muito mais com lojas próprias a gente passou a fazer esse movimento importante fizemos algumas aquisições alguns franqueados já naquele momento não integral mais do controle então a gente comprou 51% de alguns franqueados que a gente tem que eram bons parceiros mantendo eles ainda no negócio com 49% com a promessa de se houvesse algum evento de liquidez a gente ainda não tinha certeza se seria IPO ou não eles surfariam com a gente esse benefício do múltiplo que a gente conquistasse no momento de liquidez então a gente criou um incentivo para aqueles sócios parceiros entrar com a gente no sonho e todo mundo ganhar junto na hora que você ganha tem que saber dividir e essa era a nossa proposta e a jornada foi só que vem o ano de 2020 começamos muito animado o projeto era extraordinário ia acelerar ainda mais crescimento mas a gente é surpreendido por um negócio chamado pandemia 100% da rede fechada num negócio que não tem produto para entregar em casa ao contrário do restaurante que pôde entregar em casa e os produtos foram entregues nas casas a gente não tinha nada para entregar não dá para fazer um delivery não até porque tecnicamente sob o aspecto regulatório do nosso negócio lembra que nós estamos na área de saúde a gente não pode fazer os procedimentos fora do ambiente controlado das nossas unidades então não havia a menor hipótese disso como é que você mantém naquela altura 6 mil colaboradores ativos conectados e que não se perca e não acabe a companhia num momento tão difícil como esse a primeira preocupação minha naquele momento era isso vai passar e se passar e vai passar como é que eu vou estar no dia seguinte então não passou em nenhum momento na fase inicial eu tenho que demitir todo mundo isso não foi o plano apesar de alguns esforços da nossa base demite todo mundo gente espera lá isso daqui tem tempo para acabar e quando acabar eu vou precisar contar o conhecimento e a colaboração de todos eles para a gente fazer uma retomada mais rápido ainda então a gente vai ter que fazer aqui nesse momento forte esforço então a gente assumiu uma nova divisa bancária nesse momento para ter um colchão de conforto que era para pagar eventual necessidade de folha de pagamento que a gente não tivesse no caixa da companhia então nós endividamos a companhia para garantir o salário de todos os colaboradores naquele momento mas a gente também não podia deixar todo mundo em casa inclusive lembre-se que na fase inicial todo mundo estava imaginando que o mundo ia acabar agora parece um pouco mais fácil ver o que aconteceu momento duro e algumas pessoas estavam convencidas que o mundo naquele momento ia acabar era o fim do mundo e a gente preocupado com toda a situação agora é o momento de a gente estar junto com esses times e eu acabei com a cadeia de comando quase para a plataforma digitais que ganharam força naquele momento a partir de agora quem fala com a rede com todo mundo sou eu diretamente lógico colocando todas as pessoas diretores gerentes junto comigo em cada conversa mas eu vou falar porque eles precisam saber de mim o que eu estou pensando e para onde nós estamos indo para que eles acreditem que a gente vai sair desse momento e mais do que isso colocando para eles todo dia uma nova missão de acordo com o momento então a partir daquele momento todos os times independente da posição que estavam passaram a falar com os nossos clientes para se falar se estava tudo bem a relação com a gente e junto disso oferecer um novo pacote uma nova oportunidade com um pequeno desconto pelo momento importante Marcos a gente vendia com a promessa de entrega futura em data não sabida olha o desafio desafio enorme enorme isso só aconteceu primeiro porque os impips compraram a ideia e segundo porque a marca com todo respeito mostrou seriedade e as pessoas confiaram e nesse modelo e nesse desafio que todo mundo viveu a gente sabe que todo mundo viveu o mesmo desafio a gente conseguiu manter a empresa viva as pessoas conectadas e vendendo vendendo 50 a 60% do que venderia em condições normais com lojas abertas 2020 a partir de maio a gente passa por ser uma empresa de saúde as lojas de rua puderam voltar a funcionar para minha surpresa os clientes mesmo com todo aquele cenário que a gente não tinha cenário de vacina passaram a ir nas unidades com todas as proteções que existiam exigiam para a gente naquele momento e como líder e preocupado com as equipes a minha mensagem foi o seguinte gente nós vamos abrir as lojas eu preciso contar com vocês é importante os clientes estão demandando isso da gente mas saibam que eu vou com vocês então eu passei a visitar e ir na abertura de cada uma das lojas que a gente foi abrir para que o time estivesse junto comigo nesse momento com isso o time vem junto então é o que eu costumo dizer todo o tempo liderança não se faz falando liderança se faz fazendo lidera e por exemplo e foi isso que a gente fez e nesse momento louco maluco de 2020 estou falando do mês de julho e nessa época eu trabalhava cerca de 18 19 horas por dia falando eu falei para você eu quebrei a cadeira de comando eu falava com as equipes no Brasil todo tem loja no Brasil todo é uma rede com 800 lojas das quais 760 no Brasil restantes entre Chile Colômbia Paraguai e Argentina eu falava com eles todos os dias e para cada time uma linguagem uma fala diferente então o ritmo era insano e nessa realidade e nesse ritmo maluco eu sou impactado por uma mensagem de um banqueiro eu falava Paulo você teria seguido isso para a gente conversar eu falava eu estou terminando só aqui um call te chamo na sequência eu tenho isso printado e guardado comigo foi bom que legal bacana como estão as coisas eu queria só te dar uma visibilidade do momento que o mundo está vivendo me conta de tragédia que dela já conheço não não o importante é que você entenda como é que o capital o mundo está se movimentando foi bacana e ele me mostrou naquele momento que os capitais buscavam de forma forte empresas que naquele momento estavam mostrando resiliência um momento tão desafiador que existia uma quantidade gigantesca de dinheiro buscando bons ativos naquele momento me acendeu uma luz caramba é hora de fazer o IPO aí ele liguei para o meu sócio do bloco de fundadores e falei dividi com ele o meu sonho e minha ideia estou pensando o seguinte estou achando que contei um pouco da história que o banqueiro me contou estou achando que o IPO é agora a resposta você está ficando maluco você está vendo como você está tendo que trabalhar você está alucinado você está querendo falar em IPO relaxa que eu faço ok precisamos convencer nosso red do sócio fundo todo mundo que participa numa reunião de conselho levei mais ou menos preparado o que era o conceito e o porquê os fundamentos e a resposta foi melhor e mais rápido do que imaginava com a resposta sim vamos fazer bom a partir dali eu não imaginava que era tanto trabalho assim e é muito trabalho as pessoas falam em IPO e pensam que é algo simples e fácil vai lá bater um martelinho na beta em agosto a gente começa todo esse trabalho e um IPO se faz com muita muita gente eu estou falando de muita muita gente equipes internas da empresa todas envolvidas então a área de controladoria contabilidade planejamento área comercial todo mundo envolvido num projeto como esse e fora isso você contrata muita gente também os sindicatos de bancos advogados fora todo investimento que você representa que é muito elevado a transpiração desse processo é gigantesco você tem uma rotina de apresentação para as empresas que agora está um pouco mais fácil porque se faz pelas plataformas digitais no passado você tinha que pegar o avião e viajar pelo mundo apresentando a sua empresa fazendo apresentação e venda da sua empresa para esses fundos famosos roadshow é mas tem um ciclo o primeiro é o no deal roadshow então você apresenta sem ainda ter certeza que vai ter o IPO porque quando você faz o depósito do projeto na CVM você entra para um momento diferente você tem um momento que a gente chama do momento presencial onde você convida os investidores para conhecer o seu negócio depois você faz uma rodada efetivamente do roadshow para saber das pessoas que efetivamente vêm firmes com o investimento esse negócio é um trabalho gigantesco então nesse momento o que passou a acontecer com a gente era que durante o dia a gente trabalhava falando com os fundos trabalhando o IPO e depois a seis horas a gente trabalhava cuidando da empresa porque ela não podia parar porque durante esse trabalho a empresa tem que continuar seguindo a sua vida então a gente seguia numa rotina e aí gratidão a todos os diretores que tiveram essa jornada insana comigo a liderança que está com você faz muita diferença total ninguém faz nada sozinho Marcos ou você tem times e equipes ou nada acontecerá na sua vida então quando a gente fala de sucesso o sucesso nunca é de uma pessoa só é sempre de um time e foi exatamente o que aconteceu e com todo esse trabalho e um aumento o IPO tem muito disso muito trabalho um bom ativo e um momento adequado a gente teve aí um momento adequado uma boa janela de oportunidade então no dia 1º de fevereiro de 2021 a gente estava lá tocando o sino na Bolsa de São Paulo aqui é a Bolsa de Valores a primeira empresa do setor de estética e beleza a abrir o capital de forma pública transformando uma empresa de capital aberto é um orgulho apesar de todo o trabalho um orgulho um orgulho nacional Paulo nesse momento vocês eram e talvez ainda são a maior rede de depilação do mundo do mundo isso sem suma de dúvida a gente tem um mapa de todas as empresas que estão hoje posicionadas no mundo olhando no mundo a segunda tem cerca de 300 horas como disse a nossa rede tem 800 horas esse é o tamanho do espaço lento e você comentou que passou o bastão para um novo CEO essa foi uma decisão sua é uma estratégia do IPO porque o mercado gosta de trazer alguém de mercado e tirar o fundador como é que foi essa decisão o porquê de passar o bastão e você falou uma coisa interessante demorou um ano para passar esse bastão porque as vezes o empresário ele contrata um executivo ou um diretor e acha que no mês seguinte o cara vai rodar a segunda é exatamente isso na verdade Marcos é lógico que eu tinha no meu radar pessoal que eu faria a passagem de bastão em algum momento até por causa das questões de olho pessoal meus projetos eu tinha algumas coisas em mente que eu imaginava que faria eu na verdade antecipei em dois anos essa decisão em dezembro de 2021 uma reflexão pessoal minha eu tenho esse negócio ao final de cada ano eu olho o que realizei e o que eu tenho que realizar e pensando mais na empresa do que em mim eu entendi que era preciso fazer por questões internas que eu vi algumas questões internas importantes que precisavam ser resolvidas e claramente estava muito claro para mim que elas só se resolveriam se eu não fosse mais o senhor da companhia eu precisaria ter ali um senhor profissional alguém um terceiro para ajudar a fazer essas mudanças tão importantes que a empresa precisava passar e eu vou citar um, dois exemplos mudança de estratégia mudança de pessoas alguns processos que eu sabia que precisaria ser uma outra pessoa falando para fazer para acontecer eu sabia o que tinha que ser feito mas não poderia ser eu fazendo e aí com essa decisão em mente tomada o primeiro passo foi ligar para alguns conselheiros comecei pelo José Semenzato dividindo com ele a minha decisão o Zé rapidamente falou Paulo eu sei que vai ser um momento importante para acompanhar mas eu te apoio conte comigo no que for necessário falei um por um de forma individualizada depois formalizei isso na reunião do conselho todos me apoiaram e para minha satisfação depositando a confiança falou então você lidera o processo da escolha desse sucessor eu acho que todo mundo participou inclusive entrevistando todas as pessoas que a gente tinha como oportunidade para ser o sucessor por tempo esse processo de seleção esse processo de seleção durou como eu falei para você a decisão foi em dezembro o processo de seleção foi mais ou menos até abril de abril a junho depois de decidido que a gente acabou decidindo pelo Paulo Camargo a gente ficou dois meses negociando as condições como ele viria para a empresa ele estava em atividade ainda todo o processo natural de negociação numa posição importante então a decisão e a publicação de que efetivamente teria a sucessão a ser iniciada aconteceu em julho o Paulo veio no começo de agosto e ainda fiquei mais três, quatro meses com ele no dia a dia acompanhando lógico numa posição agora já de apoio e não de liderar na verdade só fazendo a passarebação apresentando as pessoas estruturas as pessoas de relacionamento das empresas as questões importantes na verdade dias antes eu fiz um roadmap para ele com absolutamente todos os pontos da companhia o que estava sendo feito o que tinha sido feito como tinha sido resolvido o que tinha desafio a ser feito por áreas para que ele soubesse de forma clara o que tinha na empresa e agora então já a empresa segue como disse para você segundo o conselho olhando e colaborando no que eu posso e olhando no comitê de pessoas cuidando da questão com o dinheiro o Paulo eu como empresário me veio uma curiosidade aqui em mente se puder responder ok se não puder também mas quanto ganha um CEO de uma empresa com capital aberto ali na bolsa de valores não sei se é uma informação sigilosa até não é porque depois está no balanço e está publicado a gente é publicado em informar mas isso varia muito de empresa para empresa setor para setor mas em média um CEO de companhia aberta ganha de 150 200 a 300 mil mais os pacotes de benefício que são os bônus anuais de acordo com o que ele faz de entrega os bônus são definidos de acordo com as metas atingidas geralmente então de ação a reme plano de socorro de longo prazo esse é o plano de retenção de longo prazo normalmente estabelecido entre 3 e 5 anos onde a pessoa ao performar ao entregar esse período nada mais justo que ele participe da valorização do ativo que ele ajudou está ajudando a construir esse é um modelo que não vale só para o senhor inclusive para todos se levam as pessoas que são relevantes da companhia normalmente hoje você tem agora esses valores variam muito no mercado de empresa para empresa mas os pacotes são relevantes legal e você comentou e tem que ser não tem que ser ele vira um empreendedor do negócio tem que ser tem que estar motivado tem que estar motivado é isso aí e você disse que você está no conselho de administração mas você também é presidente do comitê de cultura para você o que é a cultura da empresa e qual a importância dela Paulo na verdade é a alma da empresa uma empresa que perde a alma ela está preparada para desaparecer então preocupado com isso ainda mais no varejo Marcos Marcos no varejo as pessoas falam muito de processo eu acredito muito nos processos processos muito desenhados bem colocados e dado em publicidade tudo que é feito tendo uma companhia é importante que todos saibam não apenas quem criou o processo mas tem algo que em qualquer negócio melhor tecnologia do mundo melhor processo do mundo não sobrevive e não entregar resultados se você não tiver pessoas alinhadas extraordinárias nesse projeto pessoas gente gente define isso e no varejo isso é imprescindível imagine você entrar numa loja qualquer que seja e a relação com tudo que a gente evoluiu de relações comerciais pelas vias digitais eu costumo dizer nada absolutamente nada vai substituir experiência pessoal olho no olho e depois vou dividir uma experiência que vivi agora em Nova York eu adoro olhar quando viajo negócios no varejo porque o meu foco sempre é o varejo com experiência porque o varejo com tudo que o mundo mudou e a pandemia eu costumo dizer o seguinte ele pegou a garrafa chacoalhou duas vezes virou de ponta cabeça voltou e pôs na mesa e agora o mundo está tendo que se reorganizar e o varejo com todas essas mudanças via digital crescendo e-commerce tudo que aconteceu ele ainda precisa muito dessa relação homem-homem lembre-se que tecnologia tudo que foi criado é sempre meio o fim é o homem as pessoas às vezes têm a impressão que esquecem começam a achar que a tecnologia é o fim a tecnologia é o meio o homem é o fim e preocupado com isso e por isso que eu falo para você é a importância de ser humanos conectados engajados e com muita conexão com a empresa que trabalha que fazem efe de uma diferença porque se você entrar numa loja e ao entrar nessa loja as pessoas simplesmente ignorarem ou fingirem que você não existe ou te atenderem com aquela vontade que às vezes a gente é atendido eu tenho certeza que você nunca mais voltará naquela loja ou naquela empresa a experiência foi horrível se ela foi horrível aqui eu não retorno mais eu vou voltar onde a experiência foi extraordinária onde me acrescentou além da caneca que eu comprei algo que toca o meu coração e aí eu divido uma história incrível que eu vivi agora em Nova York num novo negócio que surgiu lá de uma rede nos Estados Unidos que está preocupada em vender além do seu produto que é maravilhoso uma enorme experiência com enorme valor parece um negócio incrível mas essa empresa vende uma arvorezinha de pedras algo lindo de ver que cada cada arvorezinha tem uma cor a pedra que simboliza sucesso fé cada cor tem negócio e isso tem feito um sucesso incrível lá e eu acompanhei eu pedi para o meu esposo aí na loja inclusive eu estava motivado inclusive para comprar normalmente quando eu vou numa loja eu vou como observador muito atento de tudo o que acontece o processo como atende o fluxo olha tudo seu cérebro empreendedor está legado ali e aí olhando aquilo a menina que atende a minha esposa assim com conhecimento extraordinário do que ela estava do que ela estava mostrando ali ela sabia com detalhe cada uma das árvores o que era o que apresentava como era feita a árvore no detalhe e minha esposa resolveu por um acordo por uma das árvores que conectava com o que ela estava sentindo naquele momento e aí ela explicou olha essa árvore é exatamente o que você está falando mas tem um processo importante que você decide se quer ou não ela precisa ser energizada para que ela entre em conexão com você e aí ela pega essa árvore e coloca numa cuba de um material que eu não sei dizer que reverberava ao movimento da mão dela com uma madeira e ela começa a reverberar essa cuba com a árvore no meio pede para que ela coloque a mão ao lado mentalize coisas positivas que ela imagina com aquela árvore dela e ao final ela bate na cuba e fala sua árvore está energizada a partir de agora ela está conectada a você uau Marcos você consegue entender o que experiência foi essa em vez de você chegar numa loja que bonita essa árvore leva para casa talvez em pouco tempo você nunca mais vai lembrar aonde você comprou ela essa experiência te conecta de forma que eu estou contando essa história aqui sim detalhe quem vai pôr a mão nessa árvore que ela comprou imagina onde ela foi colocada Marcos no melhor lugar da casa nessa experiência que você contou o produto ele ficou um detalhe e detalhe eu fiquei com vontade de lá então e detalhe eu perguntei para algumas pessoas quanto você acha que custa essa árvore Paulo se custar 15 dólares é muito por quanto ela foi vendida 300 dólares com cliente feliz achando com cliente feliz achando que fez a melhor coisa e com certeza indicando outras pessoas então isso é a diferença para responder a sua pergunta a importância de pessoas no varejo de qualquer empresa e por isso a minha preocupação tem uma coisa que eu compartilho com os empresários que é assim que o dono do negócio ele é muito focado em financeiro marketing vendas e tem que ser mas as vezes fica um pouco desassistido a equipe as pessoas a cultura e eu falo para os empresários o principal cliente da empresa primeiro são os funcionários deixa eu falar uma coisa importante aqui eu adoro falar de venda e eu não me deixo falar muito porque eu me empolgo na tela mas eu estou amando aqui venda as pessoas acham que a venda é a causa quando na verdade ela é consequência de todo um ciclo de relacionamento com o cliente quem você conhece como eu também aquele ciclo da venda no momento que você quebra o dinheiro estabelecido mostra depois o conhecimento do produto que você tem em mãos estabelece uma relação de confiança com a pessoa porque afinal de contas ele só compra de pessoas com a qual a gente tem uma relação de confiança de uma pessoa que você não confia ou não acredita você não vai comprar nada e você faz o famoso fechamento para tudo isso acontecer você precisa ter pessoas engajadas conectadas que vão sim fazer o processo de venda de forma extraordinária e vender muito mais então a venda as pessoas precisam entender todo o processo desejado funil de venda geração de leads pode falar tudo isso aí a gente sabe falar muito bem esse negócio tu não sabe como é que a coisa vai acontecer mas se você explicar isso para as pessoas desconectadas não engajadas e apaixonadas pelo que falam elas vão ouvir e não vão realizar não vão realizar a célebre frase do Peter Drucker a cultura engole a estratégia no café da manhã exatamente o Peter Drucker trouxe justamente o que você está falando se as pessoas não estiverem alinhadas energizadas a fim de fazer você pode dar a melhor tecnologia e o melhor produto e a coisa não vai então você gosta dessa ideia desse conceito assim que os funcionários são clientes também da empresa os clientes internos preocupação absoluta com eles empresa de resultado em onde você tem colaboradores conectados com você lembra que eu vou dizer sucesso é resultado de equipes equipes sucesso é equipes conectadas e engajadas legal Paulo volta um pouquinho uns anos lá na hora que vocês estavam como média empresa 20 unidades talvez tinha uns 200 colaboradores isso como que você percebia as pessoas que mereciam ser promovidas porque depois a companhia cresce tem o RH tem a avaliação de desempenho você sistematiza um pouco isso né sim às vezes até demais às vezes até demais mas e na hora que precisa ser no feeling ou né claro você vai olhar para fatos e dados mas como é que você percebia os talentos as pessoas que deveriam ser futuros diretores sabe o o famoso senso de dono aquelas pessoas que a gente percebia que se comportavam olhando o seu negócio como se dono fossem fazendo não apenas emissão entregue mas além é a famosa historinha da pessoa que foi ao ao supermercado e um dois colaboradores foram ao supermercado e um com a listinha na mão voltou dizendo infelizmente chefe não tinha esse não tinha esse não tinha esse outro voltou chefe não tinha esse mas eu achei um substituto muito melhor tem um mais barato trouxe esse esse e vai funcionar de forma brilhante igual ao que você pediu na sua lista legal quem que a gente tem que privilegiar dar privilégio e dar condição de crescimento em uma situação como essa aqui que esse voltou a chefe infelizmente teve um problema lá não vai dar para resolver ou aquele tinha um problema mas eu resolvi tá aqui o problema resolvido o cara que faz o limão legal que história boa essa Paulo se você pudesse voltar no tempo o Paulo voltou lá para para 2004 quando três loucos três homens decidiram fazer três malucos decidiram fazer o que se tornou a maior rede de depilação do mundo que naquela época vocês não tinham clareza disso parentes rápido aqui que tem na sua estrutura 96% dos seus colaboradores pessoas trabalhando mulheres dos quais em cargos de liderança 93% são mulheres e no conselho de administração onde quase metade são mulheres então é uma empresa controlada e gerida por mulheres uau 93% das lideranças na mão de mulher quantos colaboradores tem hoje? hoje a rede toda entre próprios e franquias são 7 mil colaboradores uau que lindo então Paulo voltando lá naquele começo que o sonho grande daquele momento era 10 unidades se a gente chegar a 10 unidades e eu falo para os empresários o sonho grande ele vai evoluindo ele vai tomando fome ele vai tomando ambição o que que o Paulo tudo que ele viveu hypeou arrumar sócios promover as pessoas certas cuidar da cultura se o Paulo pudesse voltar no tempo para dar um conselho para o Paulo que estava começando a companhia para que o Paulo que está começando a companhia chegasse mais rápido onde chegou ou chegasse pelo menos sofrendo menos que lição você daria para o Paulo que estava começando ali a espaço laser agora nesse momento aí como conselheiro da companhia o primeiro conselho que ia dar no ouvido dele acredita que vai dar certo não pensa que não fique com medo não vai dar certo porque as vezes a gente o empresário fica meio ansioso natural escuta até hoje eu estou na nova etapa da minha vida como falei para você agora fora do dia a dia as pessoas achavam que eu ia para casa descansar eu se enganava vocês não conhecem o Paulo Moraes estou pronto para a próxima depois de conto desse novo momento que está sendo para mim também extraordinário porque eu estou em uma condição agora um pouco diferente como investidor mas que a gente chama de smart money ajudando algumas companhias alguns projetos a crescerem mas pensando em economia de tempo e é exatamente o que eu faço hoje nas empresas onde eu estou entrando e participando com tudo que eu vivi é simplesmente falando porque quem a gente não tenta por aqui talvez você te bata menos na cabeça então não existe fórmula certa e absoluta aqui Marcos é um pouco da experiência as vezes só em alguns termos que a gente como já viveu a gente ganha um pouco de tempo então esse é o clássico de qualquer pequeno empreendedor que começa se possível no contrato de pessoas com a qual você não vai poder depois demitir então a relação de profissionais quando tem relação de família pense bem se isso se vale a pena se vale a pena um risco enorme se a resposta for eu não vou poder demitir ou se eu demitir eu vou criar uma situação ruim na minha família faça uma opção para um profissional olhe de forma otimista e positiva suas equipes fortalecendo sempre elas com liderança e ajudando e de novo acredita se você tem um bom projeto na mão se você sabe que ele é bom acredita e põe o pé no acelerador não fica com medo não pé no acelerador legal pé no acelerador eu gosto é só um grupo acelerador é isso aí querido você teve ali um desapego para passar o bastão para o senhor ou você já estava cansado ou sabia que aquilo era doeu teve a dor do desafio lógico que tem é inevitável isso eu costumo dizer inclusive eu falei para o Paulo Camargo que é o Novo Silva entenda que eu sou um sócio fundador que teve liderança da companhia nos últimos anos então é um processo para mim um pouco diferente de você que chega apenas como executivo apenas não como um bom executivo na cadeira de outro executivo é outra coisa é diferente então tem sim a decisão como disse para você em dezembro foi uma decisão pensando muito mais na empresa do que em mim porque se eu tivesse pensado apenas em mim eu falo agora eu fico mesmo eu vou ficar aqui eu só evitava daquilo escuta você me acompanha um pouco você sabe um pouco do meu dia a dia a coisa que eu mais gosto é de estar com os times com as equipes vibrando reuniões de venda para mim é algo extraordinário porque time de venda é time de energia é falar do que vamos fazer vamos realizar vamos com vontade bora fazer vamos acontecer gente e plano para frente o povo positivo vai chegar na meta vai ser hiper vamos estourar a boca do balão inclusive fazer vocês ganhem muito e você sair desse dia a dia não é fácil não é fácil com certeza e Paulo a hora de ser feliz é só lá no momento de liquidez na hora que né eu estou muito capitalizado ou dá para ser feliz na jornada pelo menos um pouco vamos lá eu falei para você quando eu falei que ia sair alguns amigos agora Paulo agora é hora de se aproveitar a vida e curtir um pouco o que você conquistou eu falei você não está entendendo eu sempre estive me divertindo para caramba a diversão está aí então aproveite esse divertimento a cada momento divertindo nem dói tanto legal você encara o dia a dia é diferente né é isso você aproveitando a cada momento mesmo naqueles momentos de desafio tá porque todo negócio aliás eu costumava dizer o dia que você chegar na sua empresa e perguntar para as pessoas e aí está tudo bem hoje aqui e todo mundo falar está tudo tranquilo não tem nada não tem nenhum tema para se resolver nenhum tema está tudo em ordem alguém está mentindo haha boa vou estar lá deira baixa esse é isso aí haha o Paulo e até retomando a questão da transição da dor do desapego é muito bonita essa sua atitude mostra como você é um grande líder na hora que você percebe a companhia está num outro momento e talvez alguém tenha alguns insumos que eu ainda não tenho é melhor dói em mim mas é o melhor para a minha empresa então eu vou fazer então você se coloca como menor do que a companhia e tem dona ou dona de empresa que acha que o CPF é maior que o CNPJ no seguinte sentido não eu gosto de descer aqui para a função de gerente comercial não vou por ninguém porque eu não confio então enfim então a gente tem que saber que em alguns momentos vamos ter que fazer coisa que dói na gente mas é importante para a empresa né Paulo sempre tem que pensar isso lógico que a gente tem que respeitar cada pessoa tem estilo sua forma de fazer não quero criticar ninguém tá mas é importante sempre quando você tem algum tema para ser resolvido a gente tem que dizer isso é bom para mim ou é bom para a empresa se a resposta for é melhor para a empresa então deixa o que é bom para mim por de lado legal o que Paulo Moraes tendo conquistado que conquistou acredita sobre liderança na verdade como eu já falei para você em alguns momentos aqui liderança que manda não existe mais se você quer liderar times faça com que ele te reconheça como líder o líder não é aquele que as pessoas amam e gostam o líder são aquelas pessoas que as pessoas respeitam pelo que fazem então mostre a sua liderança fazendo e mostrando que você é capaz de mostrar o caminho correto mesmo que inclusive elas nem gostem tanto de você eu vejo essas preocupações às vezes em alguns líderes que ele quer que as pessoas gostem dele não precisa gostar ele precisa confiar e te respeitar e mais do que isso saber que o que ele está falando para você é porque ele vai te mostrar inclusive como tem que ser feito porque se o seu líder não sabe como tem que ser feito ele está com pouca dificuldade com pequena dificuldade para liderar ele tem que saber o que tem que ser feito então a liderança pelo exemplo sempre sempre a todo em qualquer momento um líder que tem que saber escutar um líder que tem que saber às vezes pedir desculpas sem arrogância achar que sempre ele está com a razão e quando cometer algum ato e alguma decisão injusta que tenha sempre humildade de chamar a pessoa e pedir olha errei às vezes isso a gente vê uma série de dificuldades o líder até a gente percebe que ele admitiu o erro mas ele tem a dificuldade de reconhecer com aquela pessoa que ele cometeu às vezes algo que não foi tão bacana escuta me desculpe eu errei isso é importante que faça porque na verdade ele não vai se diminuir ele vai na verdade mostrar que ele é maior do que o tema que foi colocado em discussão onde talvez a decisão tenha sido mais adequada legal verdade né quando alguém pede desculpas sinceras aquela pessoa se enobrece exatamente bacana então assim o executivo dono da empresa não pode não precisa ter aquele pensamento mas se eu pedir desculpa tal vai parecer que eu sou fraco pelo contrário pelo contrário mas pelo contrário você sempre você sempre pediu muita desculpa ao reconhecer os seus erros daquela reflexão de quando você volta pra casa hoje eu não andei bem nesse tema preciso rebobinar a fita aqui chamar a pessoa acho que eu errei aqui nesse ponto me desculpa acho que podíamos ter feito de outra forma vamos realinhar aqui os ponteiros me desculpa pelo que foi feito é legal fiz algumas vezes algumas dessas jornadas que bacana o que Paulo Mar Moraes acredita sobre vendas venda na verdade quando o negócio só existe se tiver venda sem venda não tem negócio nenhum por mais incrível que exista que seja porque às vezes tem algo maravilhoso ideias fantásticas mas se não vender esse negócio não vai existir e é importante que com a venda que se gera resultado que contrata mais pessoas e paga salário com o resultado você pode pensar em novos investimentos e crescimento que vai contratar mais e mais pessoas vai pagar mais impostos e remunerar o capital de quem está aplicando e investindo em você então a venda na verdade é um pilar importantíssimo eu costumo dizer que no negócio você tem dois pilares imprescindíveis para que a casa se mantenha em pé vendas precisa vender sempre muito e depois a entrega com qualidade esses dois pilares tem que andar de forma absolutamente conjunta porque se você vender muito e se a entrega for pífia esse negócio vai ter duração é o famoso voo de galinha vendo muito hoje e não vendo nada amanhã se o seu negócio faz muita entrega mas não vende nada ele também vai desaparecer porque as contas vão chegar e você não vai ter como pagar então cuide com muito cuidado com muita venda com toda estratégia cuidando dos seus times e cuide com muito cuidado da sua entrega seu produto tem que ser sim o melhor tem que se entregar melhor de experiência ele tem que ser primoroso que legal muita venda e muita entrega ficou aqui na minha cabeça muita venda e muita entrega Paulo o que que sempre assim o que que sempre foi assim a sua motivação mesmo o seu drive o seu que poxa crescemos cheguei nas 10 unidades não mas agora eu quero isso aí chego ali agora eu quero isso o que que sempre fez você vibrar sabe levantar da cama agora eu quero esse agora eu quero esse próximo degrau vamos lá a gente tem ouvido falar muito de sustentabilidade eu aprendi com um cara que é o Alex que é o de um grupo aqui gigantesco que participa do grupo Matarazzo um francês foi o Paulo Besteira isso é com complexo de pobreza e de pessoas que pensam pequenos sustentabilidade sustentar o mundo que hoje já não está bom a gente tem um processo de regeneração então o que eu quero dizer é o seguinte a gente precisa regenerar e melhorar o mundo que a gente tem hoje então o propósito de vida onde você faz como empreendedor como é que você impacta positivamente o mundo que você está inserido para que deixe ele melhor do que você pegou como é que seu negócio girando riqueza vendendo muito fazendo muita entrega vai impactar a sociedade e o mundo de forma positiva para que ele seja melhor daqui a uns anos a gente precisa acreditar que ele vai ficar melhor sustentável não então esse papo sustentável que eu aprendi é conversa de gente que pensa pequeno a gente precisa pensar como é que a gente regenera então uma sociedade uma empresa regenerativa do momento que ela está envolvida isso que me motiva o dinheiro é bacana é consequência e vamos ser claro aqui ganhar dinheiro não é pecado ganhar dinheiro de forma lista ética e correta fazendo como tem que ser feita as coisas está tudo certo e que ele te dê os benefícios de ter que ser ganho dessa forma essa é a forma como eu penso e que você de alguma forma com o dinheiro que vai ganhar pensa como é que você vai impactar o mundo a sociedade ainda que seja de forma micro como é que você vai entregar ele melhor de quando você chegou e recebeu daqueles que nos antecederam é aí que entra em cena ali o conceito da companhia definir declarar entender que é uma empresa de propósito que faz impacto na sociedade isso faz sentido mesmo isso ajuda a companhia ou é um papo furado e tem por aí por isso que eu falei pra você nesse momento eu tenho olhado alguns investimentos feitos esse movimento mas olhando muito empresas preocupadas com o tema saúde e bem-estar porque se eu cumprir bem essa missão eu sei que eu vou fazer e transformar a vida de forma positiva então uma empresa de tratamento capilar uma empresa de tratamento de fios uma empresa que se preocupa com os esportes então saúde uma empresa na área de medicamentos que se preocupa com a saúde das pessoas de forma positiva inclusive dando condição para que as pessoas cuidem da saúde uma empresa preocupada com alimentação saudável que é a Blum que legal então você como investidor agora e com o excelente no momento você está entrando em empresas que você vê um propósito e um impacto é isso nesse momento eu sou o CEO da empresa chamada agora PGMP Investimentos é uma holding de investimentos que tem abaixo delas cinco investidas essas cinco investidas hoje meu papel é um conselheiro ativo o famoso smart money que as pessoas adoram falar onde eu apoio além do recurso colocado na empresa eu apoio acompanhando os indicadores não vou para a execução eu costumo brincar com a cadeira elétrica não quero mais mas com a experiência como lei nos últimos 30 anos porque a gente fala muito de espaço laser mas antes dela eu já tinha algumas iniciativas bacanas que inclusive existem até hoje alguns negócios que eu montei lá no passado não desapareceram já não sou mais sócio mas eles sobrevivem e estão aí até hoje que é bacana isso também dá muito orgulho quando eu vejo uma empresa uma companhia de coleta de lixos que eu ajudei a fundar no passado recolhendo inclusive lixo de algumas regiões de algumas cidades que eu conheço foi por caramba eu que fundei é muito bacana o que é melhor Paulo esse momento que você vive agora de investidor conselheiro aquele momento que você um pouco aqui atrás que você era empreendedor e estava na cadeira elétrica que você falou tem um momento melhor? o melhor momento é o momento que você está vivendo hoje não se vive do passado nem do futuro você só olha o que aconteceu no passado para que você não torne a cometer o memoria e olha o que foi deu certo para repetir para continuar dando certo e o futuro você apenas projeta para que de alguma forma o momento aconteça o momento melhor da sua vida é o momento que você está vendo hoje esse momento que nós estamos tendo aqui é o melhor momento da sua vida que legal e você vivendo bem esse melhor momento que você está no presente você cria mais fácil o próximo momento que você mais idealiza e mais quer e vai estar com mais resultado mais abundância mais prosperidade e talvez também ajuste as ansiedades e as frustrações da vida porque algumas pessoas às vezes criam frustrações e inclusive potencializam elas porque se projetam demais e algo que ainda não aconteceu e deixam de viver hoje que legal Paulo qual é a pergunta meu amigo qual a pergunta pergunta capriciosa qual a pergunta que eu ainda não te fiz que eu deveria ter te feito que essa pergunta vai te dar aí espaço para você trazer aqui uma mensagem uma reflexão uma lição uma lista que você quiser para os empresários que estão nos assistindo nos ouvindo aqui porque eu falo que o empreendedor empreendedora ele é ali a mola propulsora da economia ele é assim ele que empurra é um herói nacional às vezes pouco valorizado mas é absurdamente verdadeiro o que você está falando exato mas a pergunta que eu esperei que você me perguntasse qual foi o seu melhor e maior projeto feito até hoje que legal Paulo então eu acabei de ter uma iluminação divina aqui uma pergunta me veio aqui no peito qual é o maior e melhor projeto que você fez até hoje na minha família vale mais que lindo que lindo que lindo a família vale mais do que qualquer outra coisa qualquer outra coisa quantos filhos você tem quatro quatro filhos você está inteirão você tem meu amigo cinquenta e cinco anos você está inteirão obrigado pelo dojinho que legal quanto tempo você está casado com seu esposo na verdade eu fui casado por duas vezes com a Marcia que eu vivo hoje ela está uma casada para fazer vinte e quatro anos agora vinte e quatro anos é isso aí comecei cedo Marcos e é muito bonito nesse momento aqui você trazer a emoção e sugerir essa pergunta e trazer uma resposta tão contundente e enfática que a família então não vale a pena construir um negócio que vai destruir a família não vale a pena ter sucesso nos negócios e fracasso não faz sentido nenhum então às vezes no dia a dia como empresário às vezes a gente até negligencia isso não estou falando porque também já fiz isso às vezes pela necessidade mas a gente tem que ter certeza de que o motivo pelo qual você está seguindo a vida são a família e os filhos que você está trazendo com você que legal que lindo meu amigo nós temos aqui um ritual de encerramento do pode acelerar que eu falo pode você solta um acelerar então bora lá fazer como é que bora lá fazer o meu bora fazer bora fazer então vai ser assim tá bom vou inovar tá bom bora lá eu vou falar pode você acelerar tá bom aí você fala bora e eu falo tá bom bora lá vamos lá pode acelerar bora fazer uma saura é isso aí